Todas as segundas-feiras, eles estão aqui connosco na TCV para nos colocar a par sobre o que acontece no mundo do desporto. Esta semana fizemos uma visita ao Tribuna VIP. Bem-vindo, Neves e Vitor Hugo estão à frente do único programa de desporto da televisão nacional. E nós viemos feitar o programa e ver se há lugar para uma apresentadora num programa de desporto. Como é a vossa preparação antes do programa? Como editor de desporto aqui da televisão e do programa Tribuna VIP, essa é a minha missão, começar a pensar o programa da próxima semana, saber o que vai ter durante a semana e principalmente durante o fim de semana. Chegando ao fim de semana, ir ao terreno, cobrir os jogos, que é o maior trabalho do mundo, ver os jogos e contar às pessoas lá em casa o que passou nos jogos. Então, as mulheres estão cada vez mais adeptas a este tipo de programa? Eu acho que sim, eu acho que sim, desde porque temos muitas praticantes, que é em andebol, em futebol feminino, em basquetebol, enfim, além dos praticantes, nós temos muita gente, o público feminino que acompanha o programa e, aliás, o feedback no dia a dia, eles nos dizem, gostam do programa, mas também temos mulheres a fazer, a contribuir para este programa. O que é que são sempre os homens a apresentar programas de desporto? Eu acho que ainda falta um pouco de coragem das mulheres para estar aqui no desporto, aqui em Cabo Verde, porque vemos lá fora, que já têm grandes conhecimentos, na Sport TV já temos agora também mulheres a comentar jogos, a narrar jogos, a fazer comentários, portanto, nós estamos abertos, até já conversamos aqui na TCV com algumas mulheres que também gostam do desporto, principalmente aqui na praia, para começarem a pensar nessa probabilidade de um dia estar a dar a cara. São Vicente já está a funcionar a primeira escola de surf. O que há de melhor na televisão para ti? O fascínio da imagem, o trabalhar com a edição, que eu gosto muito também da edição, há momentos o Vitócas falava que nós fazemos também a edição, eu gosto das imagens, e aquele contato com o telespectador, claro, claro que é um contato muito intenso, aliás, na rua somos abordados a toda hora, as pessoas sabem os nossos nomes, é fascinante.